Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo Então, galerinha, meu, deixa o like aí no vídeo, ó Olha pro meu renegan Agora vocês vão cair num genjucho, galera Que vocês vão ser, meu, obrigados a deixarem o like, hein Ó, eu tenho quatro dojuchos aqui, galerinha Os quatro estão soltando um genjucho muito forte Então vocês vão ser obrigados a deixar o like agora no vídeo Então, galerinha, deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora, valeu! Vai, fala qual o meu sininho do Raguki, fala logo! Eu vou contar O Raguki, há muito tempo atrás Não, não, não conta! O quê? Muito tempo atrás Você tá na minha cabeça Sou, sou eu, não escuta que ele vai falar, por favor, Saruto, não escuta Tá, tudo bem, o que ele fez? Vamos ver se é verdade O Raguki, nos tempos antigos, no começo da criação Ele era pior que eu Ele era mal? Muito mal Tanto que a minha influência veio dele Ele era o ser mais perverso da humanidade Ele era o pior dos piores Só existia a escuridão Mas uma luz floresceu a partir disso Mas mesmo assim, ele era a escuridão total, entendeu? Mas ele é bom agora! Ele é bom! E não é porque ele tá no meu corpo que eu vou ficar mal também Saruto, não acredita nele! Por favor! Cala a boca, Raguki Fala pra ele as coisas que você fez Fala as pessoas que você maltratou Antigamente Não, 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 conta, por favor Incorroga, por favor Eu te dou tudo Ele é meu único amigo Ele não vai acreditar mais em mim Calma, Raguki, calma, Raguki Só querendo dizer que o Raguki era pior que você antes Ele pegava o corpo das pessoas que ele possuía Que nem você, entendeu? E fazia o que? Ele transformava a pessoa no ser perverso Que dominaria o mundo Junto com o chakra humano E o chakra natural Viraria um poder ilimitado Então você quer falar que Ele fazia a mesma coisa que ele fez comigo Pra... Pra pessoa ficar má Raguki, isso é verdade! Não, não vou me tornar mal Não, 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 não é, não Não, por favor, não pare de ser meu amigo Aconteceu as coisas antigamente Mas não agora Tiago, que eu acredito em você Eu não vou acreditar em você Incorroga Eu não vou acreditar em você Ele não é mau Você vai ser o ser mais maligno de todos Até eu vou querer lutar com você Não, por que eu não consigo te acertar? Meu, você é muito rápido Meu, o chakra é você Eu estou muito longe já daí Raguki, fala comigo Você está na minha cabeça Você realmente era má? Aconteceu coisas Eu era influenciado pelas guerras que aconteciam Entende? As coisas que aconteciam antigamente Tudo influenciava Me desculpa, Saruto Me fala que isso não foi um plano seu Para eu ficar do mal Por favor Não é um plano Não é um plano Eu posso realmente acreditar em você Pode, pode Isso não foi parte do seu plano Realmente E se caso alguma coisa acontecer Pode É tudo minha culpa Pode me selar e me destruir Tá Eu vou acreditar em você Mas agora que você meio que despertou na minha cabeça Eu consigo conversar com você Ah, Ikoga Por que você voltou aqui? O que você quer? Bate pra frente Eu quero voltar pra lutar com você Pois você vai ser a pessoa mais má de todo mundo Eu não vou ser mal, Ikoga Eu nunca vou ser mal Você não tá percebendo já? Você? Eu não Esse chakra vermelho surgindo em você? Eu não vou ser mal, Ikoga Eu nunca vou ser mal Eu sempre vou lutar contra isso Eu não vou ser mal A flor mais linda É aquela flor que mais machuca Adeus Não, não, Ragoqui Eu vou ficar do mal Você Ao menos se você conseguir Se a flor maligna nascer em você Isso quer dizer que meu plano deu errado Ai, meu Deus E por que você não me avisou antes disso tudo acontecer, Ragoqui? É porque a gente dizia que ia derrotar meu irmão Ele queria meu poder E do mesmo jeito Eu iria conseguir o poder mais supremo ainda Que seria a junção dos dois, Ying e Yang Meu Deus do céu Tá Eu vou falar com meu avô sobre isso E quando eu acabar a gente vai treinar É porque você tá na minha cabeça Se você sentir cutucadas dentro de você Você me avisa Aviso E você vai me ensinar como controlar esse poder, tá bom? Tá bom Eu vou falar com meu avô E você vai me ajudar daqui a pouco a treinar Vai me ajudar sim Tá, tudo bem Deixa eu chegar aqui na casa e falar com meu avô Ele deve saber o que fazer Ai, meu Deus Cadê meu avô? Cadê meu avô? Vovô! Ah, isso aqui, tá bom Entender Vovô, eu tenho um problema Eu tenho um problema, vovô Saruto, Saruto Fecha o livro Aqui Que livro é esse? Nada Que livro? Não, para de olhar Para O que a gente tá lendo o livro Saiu dos Uchihas? Nada Vovô, eu tenho um problema Conta, vai Conta, rápido Bom, eu acabei de me encontrar com aquela parte do mal da natureza, sabe? O Ikoga Aquele que destruiu a vida e tudo mais Bom, ele me falou que o Hagoki, antigamente, ele era pior que ele E que o Hagoki sempre quis fazer isso O quê? É É Mas o Hagoki Ele me falou que ele era mal, mas agora ele é do bem, sabe? E que eu não vou ficar do mal Mas o Ikoga falou que eu vou ficar do mal Eu já não sei mais em quem acreditar, vovô Hagoki O que foi? O que foi? Eu espero que você não esteja fazendo besteira com Saruti, entendeu? Senão vai ser o pior dia da sua vida Você vai fazer o quê comigo? Você tá me provocando, é isso mesmo? Então quer dizer que você é mal mesmo? Não, não, não Não sou, não Não sou Eu juro pra você Então é bom que você se comportar, senhor Hagoki E vovô Agora Caim, senhores Se eu ficar do mal Você consegue fazer alguma coisa pra Pra me ajudar? Eu tenho um plano B extra E o Hagoki não vai saber o que que é Por que não? Deixa eu saber, faz Conta pra mim Eu não vou contar pra você, Hagoki Porque se você for uma pessoa má Eu vou conseguir te deter Você tá ouvindo, Hagoki? Você não adianta Meu avô é muito bom em tudo que ele faz É Tá Ok E o que você quer fazer agora, Saruto? O que você pensa fazer? Ele falou algumas informações O que pode acontecer Como a gente pode saber Se você tá ficando maligno ou não Bom Ele falou que se uma flor Meio do mal Meio que acordar Dormecer dentro de mim Eu vou ficar do mal Ai meu Peraí Pode falar Vai E aí? Então quer dizer que tem Uma Uma flor Sim Que pode despertar Que é maligna Sim, uma flor E se ela Vinha despertar Quer dizer que eu vou ficar do mal Flor despertar Que é do mal? Que flor é essa? É tipo a flor do 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 Coga Que flor é essa Raguki? É bom Eu posso dizer que A flor de Coga Não se compara com a maldade Dessa flor É a flor demoníaca Entendeu? Ai meu Deus do céu Ela tem espinhos E é a rosa mais bonita Da faz da terra Mas não se engane Pela aparência dela Pois ela pode te matar Com apenas um toque Ai vovô E agora? E agora? Ai meu Deus do céu Se ela te A gente tem que Tomar cuidado então Ai droga Mas você tem Algum plano na sua cabeça? A gente tem que descobrir Se essa rosa Vai nascer ou não Mas Ele falhou Que eu ia saber Se ela ia nascer Se eu sentisse Algumas pontadas No meu corpo Você já sentiu alguma vez? Ai Ai O que? Estou brincando Saruto Você não tem Eu quase fiz besteira agora Ai desculpa vovô Quase fez Eu usar meu xidore vermelho E você Ai desculpa vovô Estou brincando só Mas se eu sentir alguma coisa Eu aviso você Tá bom? Aham Eu vou lá treinar agora Tudo bem? Tudo bem Saruto Pesquise alguma coisa Então hein vovô Fica pesquiseando Para ele que vai saber Saruto O que? Saruto Rapidão O que? Fecha os olhos Fecha os olhos Saruto Estou fechado Ai que foi isso? Que que isso? Você está me ouvindo? Estou Dentro da sua cabeça né? Sim sim Só que eu estou falando só com você Não com o Hagoki Tá tudo bem Ele não está te ouvindo Qualquer coisa Se acontecer alguma coisa Tipo eu vou usar o plano Do meu Rinnegan Se o Rinnegan Você acha que isso pode ajudar? Sabe a estátua de madeira? Sim O demoníaco Eu vou ter que utilizar ela Para absorver a alma do Hagoki Ela vai ficar presa Dentro da estátua Tá bom então Mas vamos ver se ele não vai fazer nada disso Tá bom? Eu vou Tudo bem Dispersar O que que está acontecendo? Por que você está parado? Nada Hagoki Nada Vamos treinar Vamos treinar Vamos treinar Vamos lá Vamos brincar O que que é isso? Que coisa é essa aqui? O que que é isso aqui? Que energia Essa poderosa? Que flor é essa? Será que é o que eu estou pensando? Não pode ser Não pode ser Não pode ser